oi pessoal estamos aqui com mais um vídeo do canal e hoje trazendo minecraft a saga e eu estou aqui no templo dos pandas porque é o lugar que menos laga então deixe noção bora para o vídeo pessoal sério na moral se lembram do bobinho ligue na descrição é sério ele desapareceu eu não sei o que aconteceu não sei se ele cresceu não sei se ele fugiu desespaldou não sei eu tô falando bem assim que eu tô gripado não não é coronavírus eu tenho certeza que né então eu não eu não quis deixar você sem vídeo né então eu estou aqui tá uma coisa que eu não mostrei aqui atrás a tríplos pandas é que tem aqui o caminho de gelo que vai até aquela vila é mas já que eu tô aqui eu posso ver se tá aqui o pão falei ovelha beleza que isso que isso que isso que isso a tríplos beleza beleza deixa eu ver se tá aqui o o o duas horas depois e vou colocar a cela dele então Pessoal tão vendo aqui que não tem mais aquele negócio lá, eu tirei, por que? Porque lá é uma farm de XP, tipo eu tava usando como farm de zumbi, então eu removi e Pessoal olha a nova casa do e do 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 robinson dois dois um agora e esta é a nova casa dele Olha que legal que ficou Também tem esse guindaste Que tá erindo ouro Também tem aqui uma mina Que eu fiz Só que eu não sei como faz poção de fraqueza Porque é um zumbi Que eu peguei ele e ele tá na minha prisão Não sei se eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu tenho barco Puts, eu não tenho Espera Vou colocar Colocar, 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 colocar Dentro da casa Bem melhor Ou de casa Cadê eles? Sumiu Ai meu Deus do céu Cadê eles? Eles desapareceram What? Eles desapareceram Eles desapareceram Os três Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Quando eles desapareceram Na moral E eu fiz tudo E eu fiz tudo no cercado Pra eles não desaparecerem Pra não resumir E mesmo assim Veio Eu acho Cadê eles? Cadê eles? Mas como eles sumiram Os três Pera 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 Sério Sério Na moral Subiram Os três Vou ter que procurar Eles Mas não Agora Tá Deixa eu Colocar Aqui No baú Lançando Duas novas Seres Uma De Minecraft Com Adels E Uma De Survival do craft 2 sério tá bem legal e pera putz mano mandando escolheu aham sei você vai ter uma casa agora e o marido véia pessoal deixe o nome dela ali nos comentários quer dizer dele peraí show deixa eu cober aqui né que é importante coberta esse jogo vamos o velho vem vem com fome para de comer vem vem pra cá vem pra cá eu não paro de comer um segundo é o vem vem essa aqui é a vaca aquática vem vem isso peraí que é visita tô chegando com seu novo marido ai pera lag 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 essa jebcita é uma ovelha rosa arara a mais é isso vai pronto olha ali pessoal eu vou me livrar dessa torre que eu fazer tipo uma coisa bem especial então digo adeus para essa torre eu não vou ver meus presidiários eu deixei bem mais legal aqui ó tão vendo aqui aqui ó esse é a namorada do pois aqui não tem nome ainda e eu deixei eu dropei pra ela uma uma cela uma cela eu gosto de cela pra não despaudar aqui temos o danico quer dizer não sei qual que é o nome dele esse daqui é o rodolphe tinha o rodolphe e outro nas costas dele mas só que ele subiu despaudou sei lá que aconteceu calma que o episódio não terminou ai pessoal sexta quer dizer sábado esse sábado vai ter o segundo episódio da saga fantasycraft então fique ligados 6 horas da tarde pessoal o que vocês acham de eu melhorar a árvore da jam city da e do nessa ovelha deixei nos comentários infelizmente não vai ser esse episódio então pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostaram se gostaram se inscreve no canal eu te ensino pelo não perder nenhum vídeo e assista e sexta não se esqueçam segundo episódio da nova série então até mais tchau tchau